Fala galera, beleza? Romano 9 aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG Mobile aqui no canal E rapaziada, o molecada aí falou que eu desaprendi de jogar no iPad, que eu desaprendi de jogar ali na tela, né? Que tava jogando só pelo emulador e tal E rapaziada, não é isso não rapaziada, parada que eu comecei a jogar PUBG Mobile Na verdade eu comecei a jogar PUBG na minha vida Jogando pelos emuladores Foi o primeiro PUBG que eu tive contato, foi o PUBG Mobile no emulador E isso é momentos, pra mim, épicos, né mano? Quando eu comecei a jogar, comecei a dar aqueles HS Comecei a fazer aqueles Squad Wipe ali, jogando no solo Então, tem um carinho muito grande pra galera do emulador Porém, eu também sei dar bala no iPad Sei dar bala em tela, e vocês vão estar verificando hoje nesse vídeo Demorou então, vem comigo? Não esqueça do like e de se inscrever aí, caso você não seja inscrito Demorou? Bora! Caralho, isso foi bizarro Maluco do céu, o que que aconteceu agora rapaziada? É isso aí rapaziada Tchau 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 E aí o maluco poroveraram com sucesso aqui cara O que é isso, cara? Perdi lá na Disneylandia, porra Tá na Disney, cara O maluco tá na Disney, rapaziada O maluco tá na Disney, cara Peguei uma rapaziada aqui, hein Distribuição de balitas Vamos antecipar esses moleque Na verdade, eles vão antecipar, né? Eu que vou ter que ir pra lá Vou abrir pra esquerda aqui Pela esquerda vai dar bom Vão tudo tomando gás, eles Vou escorar Rapaziada, descendo da montanha Tem nove vivas, dá pra ganhar essa play, hein? Vou medalhar, medalhar É terceiro, dá pra ficar Acho que era embaixo ainda Acho que era pra puxar o carro É, atrapalha um pouquinho Eu era o cara do carro O cara que eu tava mirando Adiantou a safe Que leveque, cara Pra tu tomar um coxinho aí Um ladinho aí É muito fácil Não pode dar mole Tem um veículo ali Barado Pode dar bom Pode dar bom Pode dar bom Pode dar bom, rapaziada Pode dar bom essa Pode dar boa ainda Claro que eu não vou Pela ponte, né, rapaziada Não vou dar esse mole Com certeza tem cara Nas minhas costas ainda Com certeza Absoluta Ele ia pegar um punho, cara Aí eu posso comprar um punho Perfeito Quanto que eu tenho de moeda aqui? Essa parte da neve é muito legal, cara Essa hora aqui Já vai ter já os Os durinhos Com certeza Esse drop aqui Deve ser um punho Deve ser um punho Deve ser um punho O que é que está do outro lado tem? Na árvore lá, ó. Ganhar aquela casa ali é gg para mim. Rápido é muito, cara. Rápido é muito, cara. e na morri passei ficar que azar mano que azar que azar fiquei encurralado ali eu consegui acertar o primeiro antes ia dar bom mas isso aí rapaziada você gostou e curtiu aí o replayzinha jogando pelo iPad ó tá aqui ó não tava jogando no no e ó não tava jogando pelo emulador né ó a molecada achou que eu esqueci de jogar cara uma nova esqueceu de jogar desaprendeu de jogar no iPad não e aí 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 E aí